Oi galera, está de noite e já é quase de madrugada e eu e a Laira estamos indo pra floresta que tem aqui perto da minha casa e ela já está aqui do meu lado. E aí Laira? Oi. Tudo bom? Tudo bom. Por que que você tá levando essa arma Laira? Eu vou atirar nos bichos. Se aparecer algum bicho. Alguma lança, algum pesquinho de bicho e daí eu vou matando. Ah, você vai atirar neles tadinhos. Mas ó, só atira se eles forem perigosos Laira. Se for bonzinho não atira, tá bom? Tá bom, combinado. Vamos já descendo a escada? Devagar Laira. Olha aí devagar, vai descendo já. Vai devagar, dá a mão que é melhor. Pronto gente. O que? Aonde Laira? Para, para Laira, sai daí, é uma formiga, é bozinha. Ô galera. Eu tô com medo, Laira. Presta atenção agora. Você que é medrosa também, Laira. Eu sou medrosa. Então, todo mundo tem medo. Eu não tenho medo. Oi? Eu não tenho medo. Desculpa. Presta atenção, gente. Eu estou aqui com uma lanterna pra iluminar o chão, ó. Né, Laira? Sim. Pra quando a gente pisar, a gente iluminar tudo com a luz, né? Sim. Cuidado, o que é isso? Uma pedra. Joga isso, Laira. E se a gente achar uma cobra aqui? Se tiver cobra ali, ó. A Laira vai atirar água nela. Não pega água aqui? Não. Não. Olha aí. Olha só um pouquinho. Dá sim pra atirar. Aqui, ó. Ô galera, presta atenção agora. É... A gente tá chegando perto aqui das árvores, tá? Pera aí. Pera aí. Muito cuidado. Caralho, Laira. Que susto. Ah, tô brincando. Produção. Oi. Você que vai salvar nós se aparecer algum bicho, né, Laira? É, você que vai salvar nós. Você vai pegar... Eu pulo a mão, eu vou... A produção que vai salvar, não vai? Sim, eu. Vai fazer aqui, ó. Produção. Oi. Você viu já, né? Eu sou a primeira a correr. É mesmo sua sapo. Ela é sapo? Eu vou... Não, 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 Laira. Tá frio. Eu tô com frio. Eu não sou uma área e nem um sapo pra você tirar ele. Hoje nós três estamos aqui no vídeo porque vamos, Laira. Eu vou... Brincar sabe do quê? De escoteira. Eu vou comer esse mato. Você sabe o que é escoteira? É a gente ir conhecer lugares perigosos. Ai, sério? Ai, eu adoro aventura. Vamos? Vamos. Tô ansiosa já por onde tem que ir se bater porque aqui é muito grande. Começa de lá, vamos lá. Vamos por lá. Tirar do lado direito, vai. Vai, eu vou mudar pro lado direito. Ô, Larissa. Cuidado aí, Laira. Ó, a árvore, Laira. Presta atenção. É perigoso. A árvore tem aranha essas horas, não tem? Tem muita aranha, viu? Olha. Tem aranha, Laira. Olha aqui. Para, produção. Você sabia que a árvore tem cabelo? Não sabia. Olha os cabelos ali. Parece franjinha. A árvore tem cabelo, Laira? Não. Laira. Olha aqui. A produção, ela é doida, né? É, foi ser um banqueza de papel com cabelo de espaco. Ah, é. Vi, eu tô com fome. Será que não tem fruta nessas árvores? Não. Produção, você veio aqui pra escotar com nós? Ou você veio aqui pra comer? Ah, escotar, né? Mas a aventura cansa. Laira, já sei. Tem pé de mexerica aqui. Onde? Sabia, Laira? Eu sei. Eu mostro com a mexerica, né? Você gosta? O papai sempre acorda pra mim o meu pai. Então, ô produção. Oi. Por que que você não acha pra nós uma mexerica? Tá, eu vou procurar mexerica. Mas será que tem no pé de cá ou pé de lá? Ah, produção. Vamos procurar em todos os pés. Já sei o pé que tem. Qual o pé? Aí, o pé que tem. Aí, ó. É, vou pegar. Ah, poxa vida. Ah, Larissa. Mas viu? Será que tem vários pés? Aqui, ó. Esse aqui não. Pé. Cadê o pé? Será que eu consigo subir aqui em cima? Você vai escalar a árvore? Vou. Ó, cuidado aí, Laira. Tá cheio de aranha. Sai daí. Tem aranha essa hora, produção. E se eu ver... Não! Cai, bicho. Você tá ficando louca? Cai, 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 bicho. Ô, Laira, você sabia? Deixa eu contar um negócio. Sim. Nunca se pode chacoalhar a árvore e ficar embaixo. Todos os bichos que ficam lá em cima, aí, sabe o que acontece? O que acontece? Eles caem na nossa cabeça, sem noção. Será que não tem um na sua cabeça, Larissa? Deve ter. Não pode fazer isso nunca. Ah, e agora? Né, Laira? Tá. Eu vou procurar mexerica, então. Então vai. Poxa. Laira, presta atenção. Oi? Cuidado, Laira. Deixa ela aí. Ai, tá muito escuro. Laira. Oi? Presta atenção. O quê? Ó, você viu a árvore que ela fez? Sim. Você viu? O que que ela fez na árvore? Ela achou que ela não pode. O que que é isso que tá aí, perturbando você? É isso. Ó lá, vou olhar atrás, ó, de você. Olha aí. Nossa, Laira. Olha aí. Você viu, Laira? É mesmo? Ela foi lá pegar a mexerica. Vamos lá com ela? Vamos. Devagar, Laira, que tá tudo escuro. Você vai sozinha, então. Tchau. Vamos. Ai, meu Deus. O que que é isso? Tô indo. Laira. Corre, Laira. Meu Deus. Cadê ela? Laira, onde ela foi, Laira? Laira. Foi. Onde ela foi? Foi pra lá. Calma aí. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Deixaram um papel aqui e depois a gente vê. Ai, meu Deus. Por que que ela tá gritando? Ai, vamos lá, Laira. Vamos lá. Rápido, Laira. Cadê você? Vamos, vamos. Ai, que medo, Laira. Por que será que ela gritou? Produção. Ai, meu Deus. Pera aí, Laira. Volta. Tô ouvindo um barulho. Ela foi por esse lado, Laira. E tem um portão ali. Pera aí, Laira. O que que a gente vai fazer? Pera aí, pera aí, gente. Ai, meu Deus. Não tem ninguém aqui. Calma aí, Laira. É o seguinte, vamos dar a volta. Vamos dar a volta pela casa. Rápido. Rápido, Laira. A gente precisa dar a volta. Gente, já voltamos. Eu vou dar a volta pela casa e vou sair lá fora. Vamos, Laira. Ela tá gritando. Você não viu ela pedindo socorro? Laira, Laira. Será que a gente vai achar ela? Ela tava gritando. Laira, Laira. E quando? Então, vamos? Vamos. Devagar, cuidado. Deixa essa arminha aí. Deixa aí. Vamos, Laira. Ela tava gritando, Laira. Precisamos ver. Ai, cadê ela? Gente, vamos na porta aonde eu acho que ela foi. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei. Laira. Cuidado. Cadê? Eu não sei. Vamos, vamos, vamos. Olha. Cadê a porta? Eu vi uma porta aberta e ela saiu gritando aqui, ó. Quer ver, gente? Galera, vocês lembram da porta, ó? Essa porta aqui, ó. Que ela saiu. Essa porta dá pra aquele corredor aonde tem as frutas, né, Laira? Né? Sim. Ó. Ela não tá aqui. Deixa eu ver aqui um negócio, gente. Presta atenção, olha. Tem uma porta aqui também. Laira, vê se tá aberta essa porta. Rápido, rápido. Ali, ó. Pega a maçaneta. Vê se tá aberta essa porta. Não. Não tá? Não. Laira, então por onde ela foi, Laira? Ela foi pra Laira. Então, mas ela não tá mais aqui. Produção! Produção! Laira, o que a gente vai fazer? Gente, a produção era pra tá aqui, ó. Ela não tá em nenhum lugar, Laira. Eu não sei onde ela tá. Que perigoso. Essa hora da noite. Ela se apareceu. Ela desapareceu? Sim. Mas, Laira, você viu um grito? Eu não sei onde ela foi, Laira. Por que que ela gritou? Pra ele. Ela pediu ajuda. Ela pediu ajuda. Ai, gente. Ela pediu socorro e eu e a Laira. A gente tá aqui, mas a gente não tá vendo nada. Não tem nada aqui. Eu também tô com medo, Laira. O que que a gente vai fazer? Eu não sei. Se acontecer, eu vou me descer. Ô, Laira. Por que será que ela gritou? Coitada. Coitada, né? Ela sumiu. Agora ela não tá aqui. A gente tem que ligar pra alguém. Vamos lá, Laira. Vamos. Rápido. Rápido.